Fala galerinha do canal, vamos juntos emmascarar mais uma interesseira? Mas antes, inscreva-se no canal, ative todas as notificações e arrebenta o like. E bora pro vídeo. O vídeo começa com o nosso Youtube fingindo que está usando o banheiro público, depois de ter estacionado sua Lamborghini bem próximo. Até que aparece uma garota que está desesperada para usar o banheiro. Ela bate na porta sem parar e o Youtube diz pra ela de forma bem humorada que está quase terminando. Então o Youtube finalmente abre a porta e a deixa entrar. Assim que a garota sai, ele inicia uma conversa com a garota de forma bem descontraída. Então ele diz que ela está fantástica e pergunta onde ela está indo. O Youtube diz que ela é muito linda e pergunta se ela não gostaria de sair com ele. A garota diz que tem namorado e que não sairia com ele do jeito que ele está vestido. O Youtube pergunta para ela o que tem de errado da forma que ele está vestido. A garota diz que ele está todo manchado, sujo e que talvez esteja até cheirando mal. E ele pergunta para ela se ela está esperando alguém. Ela diz que está esperando um amigo. Novamente o Youtube pergunta para ela se ele não tem nenhuma chance de sair com ela e ela diz que não. Então ele vai em direção a sua máquina e a mágica acontece. Ela pergunta se o carro é dele e ele diz que sim e pergunta para ela se ela gostou. A garota muda completamente o seu modo de agir e agora ela está bem interessada. O Youtube fala que trabalha ali perto e trabalha com construção civil. Nessa hora aparece ali um cara que gostou muito do carro e começa a elogiar sua Lamborghini. Ele pede a garota para esperar só um minuto. O Youtube começa a tirar suas roupas rasgadas e agora começa a colocar suas roupas de luxo. Ele diz que trabalha com construção civil, por isso está com aquelas roupas rasgadas. E novamente aparece outro cara que já viu os vídeos do Youtube e fica maravilhado com o seu Lamborghini. A garota sem entender pergunta para ele sobre os vídeos. Então o Youtube diz para ela que ele faz músicas para o Youtube. A garota diz que cancelou com seu amigo. O Youtube diz que isso é ótimo. O Youtube então diz que vai se trocar para eles darem uma volta com sua Lamborghini. E é claro, a garota aceita. O Youtube então continua se vestindo e pede ela para esperar só um minuto para ele se vestir bem. O Youtube então continua se vestindo e pede ela para esperar só um minuto para ele se vestir bem. A garota pergunta para ele qual os planos para depois. Ele diz que decidem depois. A garota pede para tocar na sua roupa e diz que é muito macia e que deve ser muito cara. O Youtube então coloca seu relógio de ouro no curso e impressiona mais ainda a garota. Ele pede a ela para colocar seu cordão. Ele diz para ela entrar na Lamborghini que já está pronto. O Youtube então diz que deixou o capuz do carro aberto e pede para ela fechar. Lá dentro do carro, o Youtube pega o Instagram dela e pergunta o que ela quer comer. Ela diz que gostaria de comer um bife de carne e que está com fome. Ele então fala para ela que tem uma câmera boa e que vai tirar umas fotos dela bem sensuais. O Youtube então chama a garota na frente do carro e agora fala tudo para ela. Ele diz que tem uma câmera ali que está gravando. Ele diz para ela que no começo ela o maltratou e foi muito rude e o tratou igual um lixo. Mas depois que ela viu seu carro, mudou completamente só por interesse. A garota diz que não deu seu consentimento para ele fazer a gravação do vídeo. O Youtube diz para ela que não deu seu consentimento para ela ser uma escavadora de ouro. O que nos Estados Unidos significa interesseira. Ele diz para ela que ela vai precisar chamar um Uber. Ela começa a insistir e diz que ele não pode deixá-la ali daquele jeito. E que agora eles são amigos e ele até pegou o Instagram dela. Ela tenta de toda forma ir com ele. Mas ele diz que não gosta de mulher interesseira. E acelera a máquina a deixando ali. Yeah, let's go. I'ma make a couple stacks, do exactly what I want to. Mix a couple tracks, get a lady that I'm drawn to. Turn up to the max, get me faded till I'm gone, dude. I do what I want, couldn't stop me if you wanted to. I just work hard, yeah, harder than the rest. Some people say I'm lucky, others saying that I'm blessed. But I keep my head down cause I crave progress. You ain't never gonna stop me cause it's my conquest. And I'm never gonna rest, yeah, and y'all don't know that I'm a...